Então aqui já tá tudo feito, já recolhemos os ovos hoje também, gente, recolhi 15 ovos hoje, 15 ovos, pensa bem, pra quem não tava pegando nenhum ovo, é muito ovo 15 ovos, né? Com certeza tinha mais, aqui tá cheio de gralha, as gralhas tão comendo todos os ovos, tem ovo quebrado também lá dentro do quintal, porque a bumba não come ovo, mas a Cacau, que é minha cachorrinha menor, adora comer ovo, e tem uma galinha que bota dentro da casinha da Cacau, e ontem minha mãe tava aqui com as crianças, ela achou 3 ovos dentro do nosso quintal, ou seja, tem 3 galinhas pulando lá dentro pra botar ovo, e não é por falta de ninho, porque ninho pra essa safada tem, é elas que gostam de botar tudo por aí, tudo esparramado. Bom, mas então eu vou, eu vou lá pra dentro, tá vendo o Eric ali, gente, as galinhas tudo lá comendo também, tão comendo nos verdinhos, não dá pra vocês verem, né, lá, um monte já aqui no meu pé também, também, catar aqui a forma, lavar meus rabanete, minha vagem, e depois eu vou tomar um banho e mexer com as minhas fitinhas. também vou esquentar o cural que minha mãe, minha mãe fez pra gente, né, e é isso, ó, o Leandro já tá tomando banho já, porque eu vou lá também. Deixa eu dar um jeito aqui, aí quando eu entrar lá pra dentro com as fitinhas eu mostro pra vocês. Já lavei as verduras que a gente recolheu, também lavei os ovos, a gente deu 20 ovos hoje, olha que coisa mais linda, aqui tem ovo azul, branco, e também tem das nossas poedeiras, a gente comprou 20 poedeiras pequenininhas, agora a gente tá só com 11, infelizmente, mas ainda bem que elas começaram a botar agora, então a gente tem ovo, e que eu comentei com vocês que minha mãe deu cural pra mim, ó, tava morninha ainda, agora já esfriou, tá até com vapor aqui dentro, e eu vou colocar isso aqui na panela, vou derreter, porque eu gosto de cural bem quente, bem quente mesmo, então eu vou derreter isso aqui, mas antes eu vou tomar um banho, vou derreter, vou comer esse cural aqui, aí eu volto com vocês quando eu começar a fazer as nossas fitas. Dentro do quintal, gente, olha só, é essa daí que bota aqui dentro e a Cacau come o ovo dela, ó, as amigas dela tudo lá fora, andando, olha lá, tá vendo? Uma ali, outra lá pra baixo, outra quase virando ali, ó, tá vendo? Bem ali, ó, e ela aqui dentro. Escolha dela, pelo menos ela come os bichinhos, as aranhinhas da grama daqui de dentro. Bebel aqui no meu pé se esfregando, né, Bebel? E eu já esquentei meu cural aqui, quente, pegando fogo do jeitinho que eu gosto, vou comer ele aqui pra mim, ó, que é um mosquitinho, vou comer ele aqui pra fazer os lacinhos, tá tudo ali, ó, me esperando, os lacinhos. Ai, nem mostrei pra vocês, minha mãe fez um buquê pra mim ontem, olha que coisinha mais linda. Lindo, né, gente, que a gente tem primavera da branca e da vermelha. Não sei que flor que é essa, sei que é cheio de espinho o negócio, um espinho gigante, assim, desse tamanho. Mas é muito lindo. E aqui, gente, tudo do mesmo jeito. É isso daqui que eu vou fazer lacinho depois. Nossa, tá acabando meu tempo de gravação aqui. Mas, ó, peguei bastante fita lá na loja, peguei vermelho, azul, tá desfocado, assim, um pouco a imagem, porque é tudo neon, né, a câmera não consegue pegar direito. Mas amarelo, azul, verde, laranja, rosa. Essas aqui eu cortei, só puxei um tanto e cortei mesmo, gente. Ó, tem azul aqui, essas são aquelas de rolo fechado que eu falei pra vocês que eu ia pegar. Fechado assim, tá aberto, mas não tava no negócio. Tem pink, tem algumas cores aqui, ó. É desse daqui que eu vou fazer os nossos lacinhos. Agora deixa eu comer meu curau aqui, ó, se que ele esquente. Antes que ele esfrie, esquente. Aí, ó, antes que ele esfrie, ó. As duas bonitas ali. Agora deixa eu comer aqui enquanto tá quentinho. Já terminei todos os lacinhos que eu cortei as fitas. Eu fiz alguns tipos. Eu fiz esses aqui de três tamanhos diferentes. Lacinho bem simples mesmo, olha. Esses lacinhos são bonitinhos pra gente colocar assim um sobre o outro. E fiz esses maiores. Só que esses maiores eu não finalizei. Porque a gente faz combinando com os vestidinhos, né? Então pode ser que fique bonito o azul com laranja. Ou então um rosa com azul em tamanhos diferentes, né? Isso aqui é a base de trás. E esse aqui, ó, seria a base da frente. Ou igual esse num tamanho menor pra ser a base da frente. Aí ele fica assim, ó. Muito bonitinho também, né, gente? Pra eles combinarem com a cor do vestido. Então esse aqui não finalizei. E sempre quando eu mostro esses lacinhos, vocês me perguntam, né? Como é que eu faço esses lacinhos. E eu já mostrei algumas vezes pra vocês. Mas eu vou mostrar de novo. Não vou mostrar agora, gente. Porque já é nove e meia da noite. Eu já acabei todos que eu tinha feito, ó. Não tem mais nenhum. Daqueles que eu trouxe cortado, dois sobraram um pedaço. E eu fiz lacinho misto. Fiz coloridinho. Porque sobrou um desse, um desse e um pedacinho de fita menor. Então já peguei e fiz. No mesmo estilo, só que menor. Isso aqui é igual aquele azul escuro que eu mostrei pra vocês mais cedo. O mesmo modelinho. A diferença é que agora eu coloco uma fita mais aqui e umas rendinhas. Essa é a única diferença, tá? É que não tá finalizado ainda. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse laço, tá? Amanhecido lá na loja eu corto mais fita. E eu mostro pra vocês. Então, essa foi a minha produção, ó. Fiz bastante lacinhos mesmo. Não contei quantos que eu fiz. Mas tem bastante. Gente, tão gostoso. A fita de cetim, essa daqui da Círculo, ela é super macia. Então fica um lacinho muito lindo, ó. Mas vou terminar por aqui. Vou guardar essa bagunça. Tô aqui no sofá, tem a fit laser aqui. As fitas desse lado. Eu sempre utilizo também essa tábua velha minha de carne. Porque querendo ou não, tudo que a gente mexe aqui é quente, né? Aquele negócio é quente, isqueiro. Então se pinga alguma coisa, acaba machucando a gente, né? Então sempre faço em cima de alguma coisa. Eu não queria ficar na mesa. Então eu vim aqui pro sofá. E fiz os meus lacinhos todos aqui no sofá. Mas por hoje chega. Eu vou descansar, vou deitar, vou dormir. Amanhã cedo eu volto com vocês. Eu mostro fazendo um lacinho desse daqui do começo ao fim pra vocês. Acho que eu vou fazer... Se é fit laser mesmo, muita gente não tem, né? Eu vou fazer eles normalzinho, na mão mesmo, com agulha e linha. Pra vocês verem como ele fica lindo. E não é difícil de fazer. Depois você pega a prática mesmo. Olha quantos que eu fiz. E nem foi assim em muito tempo. Mas olha quantos. Aí amanhã eu conto pra saber quantos que eu fiz, gente. Mas tem um monte aqui. Então é isso. Amanhã eu mostro pra vocês como que eu faço. Eu tava conversando com vocês e tirando as coisas aqui de dentro, gente. Que eu levei ontem, né? A fita, a pistola de cola quente. Acabei nem usando. Tesoura. Não usei, porque já tava tarde já. Aí eu falei, ah não, né? Deixa eu tirar aqui essas coisas. Pesado, que se cai em cima do lacinho, amassa tudo. Tirar as fitas de cetim que eu levei ontem. E vamos lá. Vamos contar. Quantos lacinhos eu consegui fazer. Pronto. Ó, gente. Tem muitos lacinhos. Lembrando que isso daqui é tudo a base de trás. Não, que ele também não poderia ser grandão assim, ó. Né? Fazer um duplo. Poderia, mas eu não vou fazer assim, não. Aqui eu vou focar mais em festa junina, tá? Então, um, dois... Isso aqui também poderia ser de gorgurão. Fica lindo. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove... Dez, onze... Esse aqui foi aquele misto de ontem. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete... Dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Tem até um cor de carregador, né? Então, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e sete laços grandes dos pequenos. Tem um, que é aquele misto, né? Que eu já nem sei onde é que tá. Aqui, ó. Um, vou contar esse um aqui também, gente. Um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis laços. Então, rendeu. São vinte e seis laços pequenos, se não me engano, vinte e um dos grandes. Gente, é o mesmo trabalho. O grande e o pequeno, tá? A única diferença é que vai mais fita no grande. Mas, vamos lá. Deixa eu cortar uma fita aqui pra fazer com vocês desde o comecinho, tá? Então, vamos lá. Vamos montar um laço juntas. Eu já peguei a base que estava pronta pra mostrar pra vocês. Esse daqui eu fiz com a fita número nove e eu fiz com trinta centímetros de fita. Se você tem dúvida do tamanho que vai ficar o laço, é só você pegar o tamanho que você quer, dobrar e fazer assim, ó. Você já vai saber o tamanho que vai ficar o seu laço. Esse daqui eu vou fazer o segundo, que é aquele que eu quero colocar aqui dentro. Então, esse daqui, ele tem quinze centímetros, tá? Eu, geralmente, fecho ele na Fit Laser. Que daí eu passo lá e ele já sela sozinho. Mas, como eu vou fazer sem ela, eu corto retinho aqui. E depois, eu fecho ela no isqueiro mesmo. Cuidado de queimar o dedo, gente. Porque esse aqui queima o dedo legal, viu? Eu faço assim, ó. E vou apertando. Vocês estão ouvindo aí a máquina? O Leandro tá costurando, tá? Enquanto eu tô fechando aqui o lacinho. Aí, olha, vê se ficou fechadinho, ó. Aqui ficou, deu uma aberturinha. Então, deixa eu acabar de fechar aqui mais. Cuidado com o dedo. Olha lá, fechou, tá lacradinho. Pego uma agulha com linha. Essa aqui, gente, pra quem vai comprar por numeração de agulha, é a número três, tá? Daquelas agulhas maior, é a número três. Agulha é uma coisa que quanto maior a numeração, mais fina ela é. E quanto menor a numeração, mais grossa ela é. Então, peguei as minhas fitinhas, dobrei aqui, ó, tá vendo? Ao meio. E vou colocar uma por dentro da outra. Desse jeitinho. Agora, eu vou passar a minha agulha por aqui, ó. Então, vou fazer seis furos, ó. Um, eu começo sempre de baixo pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passei por todo o meu laço. Não tiro a agulha ainda. Eu deixo pra franzir ela com a agulha, que é bem mais fácil, ó. Franzir ela com a própria agulha aqui. Aí, eu retiro a agulha. Depois que você retirou a agulha, a gente dá duas ou três voltinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Pronto. Agora, só dar um lacinho e fechou. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de pegar o meu arremate pra arrematar aqui junto com vocês. Então, eu vou pegar mais uma pecinha que eu arremate. Ai, perdi a agulha aqui. Ó, faço um nozinho. E pronto. Já cortei o meu fio aqui. E essa parte tá pronta, ó. Tão vendo? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Fica diferente, porque quanto maior a fita, né, mais ajeitadinha ela fica. Quanto menor, menos ajeitadinha ela fica. Mas é desse jeitinho aqui. Eu cortei também uma fita, essa é a número nove, número nove, essa é a número cinco, tá? Peguei aqui a fita de número cinco e cortei com 30 centímetros também. Poderia ter passado com a agulha aqui, que ia ficar mais fácil. Vou fazer isso, gente. Vou passar com a agulha. E eu sempre colo os lacinhos com cola quente. Minha maquininha já tá ligada. Eu tô vendo ela aqui no cantinho, ligada? É igual tapete de crochê. Você deixa essa maquininha ligada até ela esquentar bem. Se ela esquenta bem, ela consegue fixar tudo certinho. Se ela não esquenta bem, gente, não vai colar. Não fica legal, tá? Então, eu vou partir pra esse lado aqui também, ó. Dobrar o meio. Vou dar aqui só quatro franzidinhas aqui. Vou puxar. Já vou colocar ele aqui embaixo também. Pronto. Já vou colocar o meu lacinho aqui também. Vou dar duas voltinhas. Vem onde tá já o outro. Vocês tão vendo? Não é complicado de fazer. Esse aqui é de festa junina. Como é festa junina, eu quero colocar mais algumas coisinhas. Então, vamos lá. Aqui eu peguei uma fitinha de renda verde. Uma fitinha vermelha. Vou colocar tudo aqui na pontinha. Fica mais fácil. Uma fitinha vermelha. Uma fitinha branca. E uma fitinha amarela. Pra ficar bem coloridinho esse meu laço aqui. Pronto. Meço aqui no meio, mais ou menos. Pronto. O meio vai ficar aqui. E eu já coloco ele aqui e já enrolo também. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Já enrolo todo mundo. Arrumo ele aqui pra baixo. Pra ele ficar bem aqui pra baixo, ó. Pronto. E já enrolo. Pronto. Todo mundo tá aqui já. Perdi o meio, gente. Peraí que eu já acho o meio. Aí, aqui tá o meio. É bastante fita, né? Ó, já enrolei duas vezes. Vou dar um nó aqui. Poderia ter colado com cola quente. Mas eu já tô com a linha. Já vou pegar a linha aqui. Eu vou pegar a fita pra mim finalizar aqui junto com vocês esse laço. Peraí. E já vou falar também quanto que eu gastei nesse laço aqui. Só pra vocês terem uma noção de valor, tá? Pronto. Ó, laço pronto. Olha que lindo. Vou só colocar a fitinha aqui pra finalizar. Peguei lá a fitinha, gente. Peguei um pedacinho. Essa aqui é a fitinha de número... Número dois. Ó. Vou queimar um lado, vou queimar outro lado. Mas provavelmente eu vou ter que cortar ele. Então, depois eu queimo novamente. Então, vou dar um pinguim de cola atrás do meu laço. Deixa eu pegar minha cola quente aqui. Cuidado pra não se queimar, gente. Ó, vou colocar aqui na parte de trás. Aí, eu retirei a cola quente. Deixa eu colocar ela mais pra dentro. Porque tava ligada e tava vazando cola. Deixa eu ver se agora vai. E eu já tiro, senão ela fica vazando. Ó, coloquei bastante cola quente. Tão vendo? Então, vou colocar metade dessa ponta aqui, ó. Na cola quente. Vou apertar. Agora, eu vou dar um giro aqui. Desculpa, bati aqui no meu pé. Balancei vocês, né? Dou um giro aqui. E cola aqui. Com o restinho de cola quente que sobrou. Assim não fica cola quente sobrando. Porque a gente colou de um lado, né? Já deu um giro e colou do outro. Então, todo o excesso de cola quente já ficou aqui dentro. Deixa eu cortar aqui o que sobrou. Pronto. E eu vou passar um isqueirinho aqui. Cuidado pra não queimar, tá, gente? O lacinho que passa um isqueirinho. Também tem que passar isqueiro, ó. Em todas essas pontas, tá? Que eu não tinha passado antes. Aí, a gente vem selando tudo. Bem seladinho, ó. Fita por fita. Gente, sempre quando eu selo, eu tento selar nessa chama azul, tá? Porque essa chama de cima, pode ser que ela deixe preta a sua fita, ó. Aí, você selando de baixo, não fica preta. Tem só mais duas aqui. E a gente já vai fazer a conta de quanto o laço foi. Pera aí. Aí, vocês podem colocar isso daqui, ó. Num bico de pato. Vocês podem colocar direto lá no vestidinho de vocês. Dá pra colocar também... É que esse aqui eu não coloquei. Mas dá pra colocar também naqueles alfinetes de segurança, sabe? Daí, só enrosca na roupa e depois tira. Mas, ó. Lacinho pronto. Bem coloridinho. Bastante fitinha. Do jeito aí que as mamães gostam. E eu fiz ele inteiro na fita 5. Esse vermelho aqui, ó. Ele poderia ser feito também numa fita mais fina. Poderia ser, né? Quer dizer, fiz na fita 9. Esse vermelho poderia ter sido na fita 5. Que é esse daqui, ó. Pra ele ficar mais fininho. Mas eu não quis, gente. Eu gosto dele assim. Desse jeitinho. Né? Ele fica diferente, tá? Então, vamos lá. Agora que eu vou calcular com vocês quanto que eu gastei aqui. Gente, parei porque eu fui lá pegar um caderno e uma caneta pra gente somar certinho, tá? Quanto que foi aqui. Então, dessa fita aqui mais larga, tão vendo? A número 9. Eu gastei aqui, ó. 60 centímetros. Porque eu peguei 30 mais 30 aqui. Deu 60 centímetros. Opa. Deu 60. Mais essa daqui eu peguei 15 centímetros. Então, 15 mais 15 aqui também deu 30 centímetros. Então, mais 30 centímetros. Deu 90 centímetros. Como é que eu vou saber quanto que eu gastei aqui dessa fita? Essa aqui na loja a gente vende ela a 1,80, tá? Então, você coloca ponto 18, que é do 1,80, vezes o tanto que eu comprei. Vezes 9. Então, eu gastei 1,62 nessa fita aqui amarela. Então, essa outra aqui a gente vende a 60 centavos. Eu peguei só 30 centímetros. Então, essa daqui é 30 vezes o valor dela, que é 60. Deu 18 centavos. Opa. 18 centavos. Essa outra aqui, gente, essas são fininhas, tá? Essa aqui a gente vende a 30 centavos, tá? Então, aqui foi ponto 30. Essa daqui, ponto 30. Não coloquei o mais, gente. Ponto 30, mais ponto 30, mais. Tem a vermelha aqui também. Ponto 30, mais. Aí, o mesmo valor é essa rendinha. Então, eu já vou incluir ela junto, tá? Ponto 30. Aqui a gente gastou 1,20. Então, ponto 30 vezes 1,20. Essa daqui deu 30... 36 centavos. Eu fiz o inverso aqui, tá, gente? Então, deu 36 centavos. Então, vamos ver quanto que eu gastei nesse laço. 1,62, mais ponto 18, mais ponto 36. Eu gastei nesse laço 2,16 de fita. Tem uma cola quente aqui também e o isqueiro. Então, gente, aqui eu vou colocar mais 10 centavos, tá? Então, deu 2,26. Esse é o meu custo pra fazer esse laço. Aí, você coloca quanto que você quer vender esse laço, tá? Eu aqui vou vender esse laço aqui, ó. Tá lindo, maravilhoso. Por 8 reais, tá? É o valor que eu vou colocar meu aqui de venda. Então, menos 8. Então, nele eu vou ganhar 5,84, tá? Esse é o valor que eu vou ganhar. Esse é o valor que eu vou cobrar. E esse é o valor que eu gastei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse dia. Que no finalzinho ainda aprenderam a fazer um lindo lacinho, né? Todo chiquetoso. Mas aqui, gente, eu não coloquei o valor do bico de pato, nem nada, tá? Foi só o valor do laço mesmo. Se a cliente quiser colocar no bico de pato, eu acrescento na hora esse valor. Aí, esse laço aqui de 8 reais, ele vai passar pra 10 reais. O bico de pato aqui, o maior que eu tenho, ele custa 1 real. Se ela quiser fazer a colocação na casa dela, ela leva o bico de pato, ela coloca lá. Se ela quiser que eu coloque, eu cobro também a colocação, tá? Eu faço assim com botões e tudo mais. Tudo aqui a gente cobra também o nosso tempo de colocar, né? Porque a gente perde um tempo ali também pra fazer isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, muito obrigada pra quem ficou com a gente aqui até o final. Ó, observa aqui embaixo, vê se você é inscrito. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você puder, assina o nosso canal por apenas R$2,99 por mês. Vocês têm direito a dois vídeos a mais por semana. Ó, só pra vocês terem noção do tamanho do laço que ficou, ó. Dá pra colocar assim atrás, ó, no cabelo. Olha que lindo. Tão vendo? Dá pra colocar assim atrás também. Dá pra colocar... Vou fazer mais lacinhos iguais. Vou fazer parzinhos de dois em dois. Então, quem quiser colocar na roupa, assim, na frente ou atrás, ou aqui em cima. Dá pra usar de várias formas. E eu vou acabar esses lacinhos em casa. Não vou fazer aqui na loja, não. Só finalizei esse daqui, ó. Pra vocês verem como que ele fica. Muito lindo, né, gente? Perfeito. Então, ó. Um beijão muito grande a todos. E até amanhã.